O primeiro-ministro grego António Samaras e a chanceler alemã Angela Merkel reuniram-se esta terça-feira em Berlim, uma reunião à porta fechada na qual o chefe do governo de Atenas garantiu que a Grécia está a fazer todos os esforços para sair da crise e readquirir a confiança dos parceiros europeus. Em conferência de imprensa, Samaras afirmou. Estamos a fazer o nosso melhor para arrumar a casa e especialmente para garantir a liquidez que é o motor da estabilidade económica. Isto e o investimento são os dois elementos mais importantes para o país, que sofre particularmente com o desemprego, sobretudo o desemprego dos jovens. A Zona Euro retomou em dezembro o pagamento das tranches do empréstimo à Atenas. O FMI deve decidir ainda este mês a retoma dos seus pagamentos. O calendário prevê que o país receba 9,2 mil milhões de euros em janeiro e 2,8 mil milhões em fevereiro e em março.